A investigação do CENIPA durou um ano e cinco meses. No relatório final, o órgão informa que a aeronave modelo Cessna estava em perfeito estado. Mas o equipamento que deveria gravar as conversas dos pilotos, um tipo de caixa preta, não estava funcionando. A aeronave não atendia os requisitos de aeronaveabilidade, ou seja, de acordo com os regulamentos da ANAC, um ano e sete meses sem o CVR operar, a aeronave estava não aeronavegável. O perfil dos pilotos também foi investigado a fundo. Eram considerados experientes, mas não tinham nenhum contrato formal com os donos da aeronave, nem com os responsáveis pela campanha de Eduardo Campos. No mês do acidente, eles já tinham ultrapassado a carga horária definida pela lei. A dica não foi um fator contribuinte. Ela foi colocada ali como havia realmente em duas situações, ou três situações, que ultrapassaram a jornada de trabalho. Mas não foi um fator contribuinte nesse acidente. O comandante não seguiu o recomendado no momento da aproximação com a pista de pouso. Com o mau tempo daquele dia, a manobra pode ter potencializado os riscos. As condições meteorológicas eram compatíveis para a operação em segurança, desde que o perfil da carta do procedimento fosse seguido. A investigação também revelou que os pilotos não tinham um treinamento específico para comandar o modelo de avião usado pela campanha de Eduardo Campos. Pouco mais de 40 dias antes do acidente, uma norma passou a exigir esse treinamento. Ao apresentarem o plano de voo, um sistema da aeronáutica deveria ter impedido que eles fossem liberados para decolar. No relatório do acidente, o CENIPA alegou que essa atualização do sistema dependia de informações da Agência Nacional de Aviação Civil.